Meu nome é Laércio Batista e estou na prefeitura há seis anos. Entrei através de concurso, foi feito em 2012. E a minha função aqui é a função de encanador. Nós trabalhamos numa equipe de quatro pessoas. Atendemos a região central histórica, que é essa região centro. Atendemos escolas e os próprios da prefeitura. Toda a área que envolve aqui a região central. O trabalho que mais marcou foi o trabalho executado no Paço Municipal, que é um trabalho em altura, para trocar um aprumado, um encanamento no quinto andar. E tivemos que montar um andame a altura de quase 30 metros. Esse trabalho foi o mais difícil. Ser servidor, para mim, significa ter uma estabilidade, uma carreira. Para mim é ótimo, tenho que me queixar.